A gente sabe que a Arapiraca predomina o minifúndio com uma agricultura familiar muito forte e que o apoiamento do governo do estado com a distribuição de sementes favorece a todos, mas favorece particularmente, especialmente aos pequenos e médios produtores, porque esses precisam fazer com celeridade a plantação da sua terra. É uma honra voltar a Arapiraca com boas novas, com um programa extremamente arrojado, um programa que vai possibilitar a nossa ampliação, o nosso crescimento econômico, aliado a uma distribuição de renda justa, porque nós estamos estimulando, nós estamos criando as condições para os agricultores familiares plantarem. Nós vamos estar alcançando algo em torno de 70 mil produtores, e a gente fica feliz em estar entregando as sementes no período adequado, antes de nós iniciarmos o inverno. Tradicionalmente, o agrestino, o sertanejo, fala que o inverno começa no dia 19 de março, dia de São José. Então nós vamos estar entregando e lançando o programa no dia de hoje, no dia 18, e eu tenho certeza que nós vamos ter um ano próspero para esses lutadores que são os agricultores familiares. Hoje aqui, nesse momento tão vital, tão importante para o agricultor familiar, a gente está entregando em tempo hábil essas sementes, que vai fortalecer realmente a agricultura, vai fortalecer cada vez mais o agricultor familiar. Isso mostra a sintonia, a preocupação que o governador tem com a nossa agricultura do estado de Alagoas. Prefeitura de Arapiraca, uma cidade para todos.